Inventas tanta coisa boa, eu inocente caio à toa, sem ter noção Prometes mudar uma casa de madeira lá na lua Em frente ao sol, é tão fácil me iludires Quando sabes que eu só tenho olhos pra ti Teu silêncio é o juiz, quanto mais me condena, mais quero te ver Outra vez, por mais que a vida desista de mim O meu carinho...